Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. O tema é o propósito da vida e a duração da vida e também, eventualmente, um final, digamos assim, ajeitado da vida. Vamos colocar essa palavra, certo? As culturas ocidentais, por serem uma coisa muito cristã, têm uma visão sobre botar o fim na vida muito pecaminosa. A cultura védica meio que também, mas não sempre. Por exemplo, a cultura japonesa não veio com muito problema a ideia de cortar o hará, o suicídio, o harakeri, o sepuku, etc. Então, várias culturas não viam isso como um grande problema. E até hoje, na cultura hindu, principalmente no caso da mulher, o suicídio, no caso de que o marido morre e a mulher se joga na pira, etc., ainda é uma coisa que vira e mexe acontece na Índia. E, o mais importante, que é minimamente socialmente aceitável. Porque tem a história lá do Shiva e da Sati, que a Sati botou fogo no corpo dela, etc. Então, o ponto todo é o seguinte. A gente, relativamente, no momento em que nasce, tem uma quantidade de respirações pré-definidas. que nem relativamente na nossa cultura tem a ideia do número de óvulos, de ovócitos que o útero pode parir, vamos chamar assim, durante um período fértil da vida da mulher. A ideia do Ayurveda é que cada pessoa nasce com uma longevidade meio que sinalizada. Não vamos chamar de definida, mas que sinalizada, ok? Essa longevidade pode ser de três jeitos, grosseiramente. Curto, pequeno, médio e longo, ok? Além desse, tem um que é o estendido, mas o estendido você só faz por mérito, ok? Você pode pegar o curto e estender ele pelo teu estilo de vida, você pode pegar o teu médio e estender ele, você pode pegar o teu longo e estender. No máximo, a conta vai até 120, mas no geral, vai até uns 100, ok? Então, a ideia do Ayurveda é que na nossa era que a gente vive, aí já tem uns papos muito loucos, vamos deixar esse vídeo quieto para isso, é que a gente tem uma expectativa de 100 anos, e conforme a gente vive com uma qualidade melhor, a gente chega até os 120 anos, porém, com uma qualidade de uma pessoa, como que hoje a gente considera algo em torno de uma pessoa de 50, 60 anos saudável. Então, na perspectiva do Ayurveda, é possível, assim, sem grandes problemas teóricos, uma pessoa viver até os 100 anos com o corpo funcionando, que nem uma pessoa hoje em dia, que a gente chama de 50, 60 anos saudável, funcionando, ok? Com todas as funções fisiológicas funcionando, com a cabeça funcionando, com as articulações funcionando, etc. Esse é o ideal do Ayurveda. A pessoa, pelo menos, chegaria até os 100, 120, que seja, com muita qualidade no corpo para fazer com que a espiritualidade possa florescer. A ideia do Ayurveda é que antes do zero a pessoa já começou a se cuidar, ok? A ideia do Ayurveda é que a pessoa, os pais fizeram, eventualmente, um ponte a karma, etc., se prepararam, e não é só o aspecto físico, tem todo um aspecto espiritual de vários rituais, etc., para fazer com que o melhor que possa nascer daquele filho, ou filha que seja, nasça o melhor do que é possível naquelas condições, ok? Então, a gente, na nossa sociedade, tem o conceito de três idades. A primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. A gente, no geral, só usa a palavra terceira idade por uma questão, mas a ideia é a primeira idade. É a idade onde você meio que não é responsável por si mesmo, meio que até os 18 anos, ok? A segunda idade, enquanto você ainda não se aposentou, dos 18 aos 65, meio que isso, 60, depende. E a terceira idade é quando você passou ali dos 55, 60, 65, etc., ok? Hoje em dia, já está começando a aparecer um pouco esse conceito de quarta idade, ok? Que seria, analogamente, a idade do filho, pai, avô e bisavô. Bisavô, na nossa cultura, é uma coisa que já está bem caquética. Quando chega a esse nível, sabe, tipo, joga fora porque aquilo dali já não funciona mais nada. Grosso modo, certo? A gente não tem nenhum valor social para as pessoas na quarta idade. O máximo que a nossa sociedade faz é jogar numa casa de asilo, joga num lugar que seja minimamente maquiado, mas a ideia é que a nossa cultura tem horror à terceira idade, mas principalmente à quarta idade, ok? Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade materialista, ou seja, ela põe como foco você ter resultados no mundo material e os resultados no mundo material vão te deixar feliz, ok? A questão é que na terceira, na quarta idade, a gente começa a ficar com os nossos sentidos no geral, um pouco menos capazes de usufruir o estímulo externo para que a gente tenha mais chance, mais abertura para ter um contato da nossa mente com o nosso ambiente interno. Então, dentro da visão do Ayurveda, a nossa mente consegue ou se voltar para fora, através de sentidos, que é o que a nossa sociedade advoga, ou se voltar para dentro, que é o que a gente chama de alma, espírito, ou qualquer coisa que seja, ok? Então, a ideia do Ayurveda é que, chegando na nossa terceira, quarta idade de vida, a gente meio que é, pela natureza, vamos colocar assim, obrigado a prestar um pouco mais atenção no nosso ambiente interno, e essa é a parte importante. Tirar proveito, não é a palavra certa, é usufruir da vida a partir mais do ambiente interno do que do ambiente externo, ok? Então, as quatro idades dentro da cultura védica é algo do gênero. A primeira, você aprende a ser uma pessoa ética. Você aprende a ser uma pessoa que dá valor a aspectos morais, éticos da vida, ok? Que é chamado de Brahmacharya. Que é a ideia de você ter como principal componente, a ideia de se formar enquanto um ser digno, um ser com valores, com integridade, com ética, ok? A segunda fase é, a partir desses valores, você trabalhar no mundo para gerar a sustentação de todo geral. Quem está na primeira, na terceira e na quarta, meio que é bancado, de alguma forma, pela galera que está na segunda era, que é a galera que é na fase trabalhadora. No nosso contexto, a gente poderia botar meio que dos 20 aos 60, botando isso numa terminologia moderna, 20 aos 50, que seja, ok? Que é a fase Ghrhasta. Depois dessa, chega uma fase que você deve buscar o seu desenvolvimento espiritual, mas ainda tem algum grau de cooperação com os pais. É o avô cuidando dos netos, de alguma forma. É a pessoa que já não é mais o presidente da empresa, mas ainda é o diretor consultivo. É uma pessoa que ainda tem algum grau de engajamento na sociedade. Mas ela não é o principal cabeça da sociedade, ok? Ele é uma coisa de apoio, certo? Porque nesse momento você já deve estar cada vez mais dedicando tempo e espaço, e energia, e dinheiro, e o que seja, a seu desenvolvimento espiritual. Não importa se isso é através da tradição católica, você fazendo oração, não importa se isso é através da tradição hindu, você fazendo meditação, cantando mantra, qualquer coisa que seja, não importa se isso é através de qualquer tradição espiritual, ok? Pode ser até sem uma religião definida, mas a ideia é uma busca espiritual deve começar a existir, um significado para além da matéria, ok? E lá por volta dos, sei lá, dos 75, 80, qualquer coisa que seja, a ideia é que você sai dessa terceira fase, que é o Vanaprasta, aquela fase que você está se direcionando à floresta, ou seja, se direcionando a um lugar já mais remoto. E você vai meio que para... Isso em português tem uma conotação ruim, mas você vai para as cavernas, ou você vai para um lugar bastante isolado, um lugar onde já ninguém mais sabe onde é que você está, um lugar onde ninguém mais sabe que você existe. Porque a ideia da cultura védica é que a quarta era você deveria ser uma pessoa saudável, para se manter, sem ter o dinheiro que seja, mas não ter mais nenhuma apurrinhação social. Você só ter tempo suficiente para ficar se dedicando ao seu desenvolvimento espiritual, fazendo práticas de, sei lá, 20 horas por dia que seja, não importa. Mas a ideia é... Você já não tem mais, nessa quarta fase, nenhum desejo de cumprir coisas que você ainda não cumpriu. Você cumpriu essas coisas na terceira fase, na Vanaprasta. Então, na primeira, você aprende a ser um ser íntegro, na segunda, você aprende a gerar recursos, na terceira, você aprende a cumprir desejos, para na quarta, você se dedicar só ao autoconhecimento. Coisa que são chamadas de prushartas, a cultura védica, que é Dharma, Arta, Kama e Moksha. Então, cada uma dessas eras da vida, desses ashramas, eles envolvem um princípio fundamental que dá sentido àquela era. E como o conceito de Moksha, que pelo menos, assim, a gente não precisa traduzir ele como iluminação e libertação, a gente pode colocar ele só como autoconhecimento, desenvolvimento espiritual, ok? Como esse conceito, ele quase que não existe na nossa cultura atualmente, ele só está dentro do... Você vai na livrair outra autoajuda, outra espiritualidade, fica uma coisa meio que assim, é, talvez, sabe? Eu não sei se eu quero isso mesmo ou não, mas a ideia da cultura védica é que todo mundo precisa disso, para encontrar sentido na vida. Porque se você não tem essa orientação de um mergulhar profundo dentro de si e aprender a ser uma pessoa menos apegada aos padrões kármicos que são problemáticos para a tua existência, quando você reencarnar, você vai reencarnar de novo com os mesmos padrões kármicos. Então, nesse sentido, a ideia de cometer algum tipo de suicídio assistido, etc., na verdade, você só vai repetir a mesma história numa outra vez, porque você perdeu a chance de você já ter identificado uns problemas e atuar sobre eles. A ideia da cultura védica é que o karma, se você tentar escovar dele, ele vai dar a volta e vai bater na tua cabeça mais forte, que nem aquela pranchada. Mas o ponto todo é o seguinte, a ideia da cultura védica é que karma, você só consegue resolver ele se colocando diante dele e percebendo como ele faz você se identificar com aquilo. E trabalhando para você perceber que aquilo é um processo de identificação que acontece kármicamente, mas aquilo não é você essencialmente. Então, toda a base da psicologia védica é você começar a conseguir enxergar os seus comportamentos, como padrões kármicos e não exatamente como você. Porque a psicologia védica ainda mantém dentro do arcabouço teórico dela a ideia de alma, coisa que a nossa psicologia, ou se não perdeu completamente, perdeu bastante, jogou o bebê junto da água do banho. A ideia de psique dentro do mundo grego ainda estava muito associada à ideia de alma. O conceito de psique está associado à ideia de alma, mas a psicologia não está. quando virou psicologia, né? Então, o grande problema da nossa psicologia ocidental é que ela é uma psicologia materialista. Ela quer encontrar no cérebro, nas reações químicas, as dispostas. E a ideia do Ayurveda é que o ser humano é uma alma andando de corpo em corpo. Termina uma vida num corpo. Ela, de alguma forma, carrega as impressões que foram guardadas naquele... Que nem quando a gente troca de celular, aí você faz o upload e depois o download. É meio que isso. O fundamental não está no celular. Está no iCloud, que seja. Entende? Então, a ideia principal é, sempre que uma vida termina antes daquelas respirações que você tem meio que pré-definida, você vai ficar boiando, como que, mais ou menos, a gente chama de espírito no purgatório, etc. Porque, queira você ou não, aquela alma tem um tempo pré-definido de estar naquela dimensão. Então, você sair do teu corpo não significa que você saiu daquela vida. Entendeu? A gente vai ficar boiando a deriva. E o problema é que, quando a gente sai do corpo, a gente perde bastante a nossa capacidade de movimento. A gente fica mais como uma bola de energia, que fica sujeito às correntezas ali. Entende? Então, a ideia da cultura verde é que você pode até decidir sair do corpo, mas você jamais consegue terminar a tua vida dessa forma. A única forma que você consegue terminar a tua vida, de fato, é terminando todas as vidas. Que é terminando todo o karma que faz você renascer. Enquanto o karma existe, você vai renascer, não é porque você está preso a esse corpo. É porque o teu karma te prende a esse corpo. E essa é a ideia de moksha. Libertação do ciclo de renascimento kármico. E não do ciclo de renascimento em si. Entendeu? Ficou meio claro? Mais ou menos? Ok. Mais ou menos. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta e assiste lá, que tem um material muito bom.